Quem é que nunca sofreu por alguém? Quem nunca teve um amor na vida? Todos nós, né? Eu sou um colecionador de amores. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora? Lágrima sentida. Quem é? Quem é que não tem um grande amor? Alô, Ricardo, RBB, meu patrão. Quem é que não chora com uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora com uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Agora, Deus, que Luiz, grande gavião. Quem é que não chora com uma grande dor? Eu já chorei demais, viu? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Me diga a letra que eu esqueci a letra, moço. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Solo Eita, menino. Felizmente, eu só posso beber água, mas a saudade mata, viu? Minha amiga Cris Brito disse que o amor não dói, mas dói. Quem é que não sofre por alguém? A falta de amor dói, rapaz. Ela falou aqui no meu vídeo, a falta de amor dói. Verídico, verídico. Quem é que não tem... Cadê meu parceiro, Nando? Cadê os pitucos? Ah, não vai, mãe. Pode falar esse nome, por favor. É chá. Cadê o chá? Que não chora. O mandado desse chá ainda é pra mim aqui. Só douto aqui, ó. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Agora, João Domingues, meu parceiro. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, entrega pra junto de mim. Este é alguém que me faz chorar e que me faz sofrer tanto assim. Bora, DJ, arô! Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Será o meu fim. Esse homem só porque casou com uma cantora agora, aí fica aqui no meu pé dizendo que eu tô errando a letra. Os guitarristas. Ó. Rapaz, que vergonha. Como é que pode? Quem casou com uma cantora aí quer entender agora. Não, eu casei com a Lecapristão e agora eu queimando. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo.